Sejam muito bem-vindos, todos e todas, neste maravilhoso vídeo. Na verdade é uma live lá na Twitch, twitch.tv barra canal Sidosky. E o que está acontecendo aqui? O que é isso? O que é isso? Bom, para comemorar os mil inscritos do meu canal no YouTube, canal Jonathan Sidosky no YouTube, eu resolvi começar um projeto que eu estava querendo fazer já faz um tempo e eu não estava com coragem de começar, e resolvi começar. Esse projeto é o projeto Filme RPG. Ainda não tem logo, não tem bosta nenhuma, a grande maioria das coisas que eu faço no canal não tem logo. Mas, o que acontece? Tem muitos filmes que você pode extrair ideias do RPG, sabe? Você pode pegar e você assistir e falar assim, caraca, dá para fazer tal coisa com esse filme, dá para adaptar, assim. É uma coisa que, normalmente, quem gosta de fazer personagem jogador, né? Quem gosta de fazer personagem ou quem gosta de mestrar, costuma fazer. E hoje eu resolvi dar início a esse projeto com aquele filme merda de D&D. O que acontece é o seguinte, existe um filme muito antigo, no Brasil o nome do filme é Dungeons & Dragons A Aventura Começa Agora. É um filme bem cocô, é um filme bem merda, que inclusive eu cheguei a conversar com Monty Cook, na vez que ele veio aqui para o Brasil, na World RPG Fest, e eu pude perguntar para ele o que ele achava desta bosta deste filme. O que você acha dos filmes de D&D? Para quem já tem as banhas aí da internet e tal, já sabe que isso que eu estou fazendo é muito parecido com os vídeos do canal Caps Lock, o Vídeo vs Game, gosto muito, por favor, vejam o Vídeo vs Game, é muito legal. E também, pelo menos na minha versão editada, vai estar bem parecido com o Cosmonaut and Picture Show, acho que esse é o nome, enfim. Qualquer coisa o pessoal vai ver, eu vou botar as referências no vídeo, né? E eu vou adaptar tudo, deixar bonitinho, mexer e tal, para ficar o mais limpo possível as referências que eu estou utilizando aqui. Vocês devem estar notando que o símbolo do YouTube está esquisito aqui do ladinho, isso quer dizer que eu estou usando a imagem invertida, tá? Eu inverti a imagem horizontalmente para ter uma chance menor de me dar um flag. Essa live não vai poder ficar gravada aqui no canal, eu vou ter que limar ela o mais rápido possível, fazer o download e tudo, para eu não ter qualquer tipo de problema de direito autoral e tal, porque mais para frente eu vou ter que baixar ela de qualquer jeito. Os vídeos que eu for fazer aqui, todos eu vou tentar levar para o lado do RPG e adaptar e falar alguma coisinha assim, para ficar bacana, para ficar legal. Esse é um projetinho que eu quero levar para frente, que muito provavelmente vai me dar um trabalho do caralho, mas eu acho que vai valer a pena. Então, para começar, o filme é antigo, ele é do ano 2000, então ele tem esse formato 4x3 mesmo nativo. Vou deixar o filme rolando e eu vou falar por cima mesmo. Se você quiser ver esse filme, e eu não recomendo, chega de enrolação, já tenho 5, 6 minutos já falando, vamos nessa. Vamos lá, vamos nós. Então, gente, o que eu posso dizer? Eu lembrava que esse filme era bem mais merda, eu acho que eu lembrava dele meio mal por causa da interpretação do Jeremy Irons. O Jeremy Irons, ele está muito afetado nesse filme. E o sangue deles sorre por todo o sangue! Banhem todos em sangue! Tipo, tipo, ali ele, caraca, não estava vindo do âmago do ser dele, o overhacking. Caralho! O cara está tendo um orgasmo, bicho. Vamos lá, cara, tipo, o carinha do Todo Mundo em Pânico, ele... Ele é o Alívio Cóbico meio bosta nesse filme, ele não é um ator tão bom assim, é... Vai me pegar? Tá, eu te pego. Promete? Eu prometo, agora pula. Tá bom. Nossa, que engraçado. É que eu ouvi um barulho. Ele é um ator bom, mas pra comédia mais pastelona. Então, tipo, igual as branquelas e tal. Ele funciona pra coisa mais pastelona, não esse tipo de humor. Se não me disser qual é o pergaminho, terei de matá-lo dolorosamente. Meu caralho! Corre, piranha! Corre! Referência ao ator. One, bitch! One! O cara... O vilão com o batom azul, cara. Tipo, nada explica por que ele usa o batom azul. Mas me lembra aquela piada, aquela sketch que tem em Friends. O senhor tem o poder dos imortais. Por que ele tá usando o batom azul? Cara, eu não vejo nem mulher usando o batom azul. Eu achei que esse final, ele tirou o peso da morte do cara. Tipo, porra, foi um momento, né, barra, pô. O cara foi sacrificado lá e tal. Tinha um peso. E aí, chega nesse final, ah, não questione seu presente. Tipo, eu mesmo falei assim, o quê? Como assim? Sério isso? Aí, não questione seu presente. Não questione seu presente. Daquela, então, não questiona o evento. Ele citou, ponto. Ah, enfim. Tanto faz. Vamos dizer, assim, que a minha nota seria... Ah, não vou dar nota não, foda-se. Eu gostei com ressalvas. Gostei com ressalvas, assim. Eu tô mais pra ressalvas do que gostei. Mas, assim, não é tão ruim. Tem umas interpretações bem pastelão, bem bosta, assim, mas... Eu teria que ser uma bruxa ferruguenta pra querer namorar um de vocês. Ah, isso foi engraçado. Vão direto pra mazmorra. Interprete que você tá sentindo dor. Beleza, cara. Pra mim, tá valendo. É... Espero que o vídeo vai ficar bacana pra vocês. Talvez eu acabe regravando esses comentários aqui e tal, pra... Porque essa câmera é meio merda. Mas, enfim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.